Aqui, ó, Michel. Obrigado, galera. Obrigada, obrigada, galera. Agora a gente vai jogar o nosso quadro mais divertido do programa, Gustavo. O fogo no saquinho. Cadê? Deixa eu pedir agora pro pessoal entrar e pegar nosso totem. Gustavo, é o seguinte. A gente tem algumas carinhas que você vai ver aqui em cima do nosso totem. E os saquinhos do pessoal. Primeiro de tudo, tá? Mais importante de tudo. Infelizmente, a gente precisa que você coroe sua própria foto. Vamos lá. Aqui. Virou preto e branco, mas tudo bem. Exatamente. Isso é passado. Ih, tá do ladinho daqui aí, ó. Não te pertence. Olha, eu recebi o destino. Pronto. Muito bem. É imã, Gustavo? Mas não tá parando. Só tudo que aconteceu. Que foi? Aí você fica aqui do ladinho. Pode ficar pra cá. E aí, olha só, você vai ter várias pecinhas. Então aqui você tem o Matt, aqui você tem o ranço, palestrinha, unfollow e fake news. Quem é mentiroso? Você vai pegar as carinhas e vai jogar nos saquinhos de quem você quiser. A única pessoa que você não pode jogar é o Fred, que também já saiu. Só não passou aqui no programa. Tá. O resto tá todo mundo na casa. Todos os saquinhos estão disponíveis. Bom, Matt. Surpreenda-nos. Aêêê. 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 Boa. Deu um nightly, mulher. Vamos ver o... Ah, não quer nem falar um pouco sobre... Não quer saber de quem. Meu Deus, deu o match. Ele não quer se... Todo mundo já viu, deu o match. É, ele não quer se... Vai que eu fico aqui me empolgando demais. É, mas ela tá se declarando o tempo todo. Ah, mas... Vai que ela sai de lá e... Não, tá parecendo que você viu um direct aí e tá arrefeçando. Nem olhei meus directs ainda. Tacou, jogou, jogou mesmo, jogou mesmo. Se joga, Gustavo. A vida é muito curta. Vamos lá. Ranço, pra quem vai o seu ranço? Pessoa assim que não dá pra engolir dessa casa. Chata ou chato. Vamos lá, Guimezão. Guimez, ficou com o ranço do Guimez? E? Por quê? Ah, ele... Cara, no começo a gente tentou se entender ali, mas depois... Eu esperava que ele era uma pessoa e depois eu vi que não era essa pessoa que eu tinha visto nele. E por isso que criou esse adversário lá dentro. Não simpatizo tanto mais com ele, não. Não deu certo. Até porque, né? Graças a ele, você tá com isso. Ainda tem esse detalhe. Como é que vai simpatizar com a pessoa? Não, mas é jogo, é jogo. Mas vocês sentiam que vocês eram meio que os cabeças de cada grupo? Você era o general do seu grupo e ele era o general do seu grupo? Então, eu não me sentia assim porque, tipo, acho que a galera... Bom, só se a galera se sentia assim em relação a mim, mas eu não gostava de ninguém, que ninguém fosse influenciado por mim. Eu falava a minha opinião e cada um falava que... Demorou. Blá, blá, blá. Quem é o palestrinha da casa? Ah, Bielzinho. Biel fala muito? Fala, ele é o filósofo lá da casa. Mas fala bem ou inventa? Ou inventa? Então, gente, se ele inventa eu não sei, mas ele é o filósofo lá da casa. Tudo pra ele é... Vamos lá. Gosto de conversar. É. Ator. Identifica. Ator, gente. Nós atores... Orgânico. A gente gosta de uma coisa orgânica. Profundo. Um laboratório. Fake news. Quem é mentiroso, falso, só inventa. Manda um monte de caô pra galera. Ricardinho. Alface. Alface é carrozeiro. Ele é miguezento pra caramba. Por quê? Ah, depois que eu saí eu vi alguns vídeos que ele... Ah, eu sou seu amigo, conta comigo e pá, pá, pá. Daí depois eu vi uns vídeos dele falando de mim pelas costas e tal. Daí fiquei bem chateado, assim, nessa parte. Mas será que é uma coisa meio que da vida, assim? Eu sei que você não faz isso comigo. Você não fala mal, pô, de mim pelas costas. Não, eu falo na sua frente. É, inclusive me deixei bem triste. Preferei que você falasse pelas costas. Mas olha só. Lá tem uma coisa, assim, de você comentar com quem você mais gosta. E falar assim, ah, pô, essa pessoa não aguento mais. Tipo, isso acontece quando você desabafa. Na própria família você acaba falando, pô, minha mãe tá muito chata hoje. Fala com o irmão. Mas eu acho que isso tudo bem, né? Um comentário aqui ou outro. Mas eu acho que quando eles assistem algumas coisas, tipo, que chega e fala assim, adorei essa camisa. Aí chega do lado e fala, odiei a camisa, péssima. Eu acho que é mais por aí, né? Talvez. É, mais ou menos isso. É mais grave. É um pouquinho mais estranho. Um follow. Em quem você vai dar um follow? Não quer mais papo. Não quer assunto. Chega. Foi durante o programa e acabou. Guimêzão também de novo. Guimê. Porque tirou um milhão e meio. Um milhão e meio não. Já estamos quase em dois milhões, né? Até o final desse programa, galera, vai ganhar dez milhões. Eu vou ter me arrependido de entrar no 18. Caramba, que fase. É melhor eu ter entrado nesse agora. Que fase, minha mãe. Né? Complicado. Tem uma mosca no Guimê. É um mosquito. Não, não tem esse nada. Não fala assim do nosso estúdio. É, não queria só. Mosquitinho. Ah, foi legal, né?